Fala galera, tudo bem com vocês? Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu explicar. Eu sou a Ana Carol. Eu sou o Rafa. E essa daqui é a Belinha. E a gente era um casal de mochileiros que tava viajando o mundo e daí veio a pandemia. A gente foi repatriado, voltou pro Brasil, comprou essa combinha aqui, que é a combichileira e tá transformando ela numa combi-home. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês uma coisa muito importante, que é... As borrachas das portas. A gente vai tentar fazer a troca sozinho. Fica aí no vídeo pra ver se vai dar tudo certo. Bora, vamos lá. Então agora eu vou mostrar pra vocês os materiais necessários que a gente vai utilizar pra fazer a troca das borrachas aqui da combichileira. Nós compramos o kit com as quatro borrachas no Mercado Livre. Custou R$120,00. São duas pras portas dianteiras, uma da porta lateral e uma da porta traseira. E a nossa famosa queridinha aqui, né? A cola de contato. E esse pincel aqui, pra poder fazer a aplicação. A princípio vai ser isso que a gente vai utilizar. Vamos embora. Vamos à obra. E esse item aqui, ele não vem no kit, tá? Ele é de exclusividade combichileira. Né, meu bem? Né? Ai, meu Deus. Vamos arrumar a combinha? Vamos? Vamos arrumar a combinha? É? Vamos? Ai, que puxa a saca. Ai, que cola, cola. Que puxa a saca. Que carinho, pacotinho de carinho. Saquinho de amor. Saquinho de amor, né? Então, galera, por que a gente vai fazer isso? É uma coisa bem complicada de explicar. Por quê? Quando a gente foi ver, a gente sempre... A Ana sempre falava que isso era um trabalho, talvez, pra ser um profissional. Porque é mais difícil, é complicado de fazer, né? E... Só que daí eu fui ver o profissional pra fazer isso, pessoal. E ele... Passar a moto ali. E o profissional, pessoal, pra fazer isso, cobrou 250 reais pra tirar a borracha original e colocar essas borrachas aqui por cada uma das portas. Então, saíria mil reais pra fazer. Então, ficou muito fora do nosso orçamento. Então, a gente decidiu que, se caso der errado, a gente leva lá no cara. Mas, então, a gente vai tentar fazer pra ver o que vai acontecer. Pra ver se a gente vai conseguir fazer. É. Lembrando que não valha o serviço. Não. Né? É que a gente não cabe no nosso orçamento. Então, a gente vai tentar por conta própria. E aí, se caso a gente conseguir, legal, economizamos. Mas, se a gente não conseguir, daí a gente vai ter que arcar com essa despesa, né? É isso aí. Vamos lá. Agora, vamos fazer o trabalho. Então, gente. O primeiro passo foi remover a borracha. E aí, quando a gente removeu a primeira borracha, a gente teve um colapso nervoso. Porque tava terrível. Terrivelmente enferrujado, cheio de cola, assim, tipo, de um jeito que não tinha como seguir. Aí, o que a gente fez? A gente fez um tratamento. Primeiro, limpou. Passou thinner ali pra amolecer um pouco da cola de contato. E a gente conseguiu limpar, né? Teve que raspar um pouco com a chave. Com a chave de fenda, né? E aí, depois de limpar, a gente passou esse produto aqui, ó. Que é um convertidor de ferrugem. Quem já viu aí os vídeos da Comichileira, já vai lembrar. Porque esse aqui é o mesmo produto que a gente usou pra tratar o salão. Pra fazer o tratamento da ferrugem no salão. E esse outro produto aqui, ó. Que é uma tinta contra ferrugem. Que também a gente usou pra fazer a pintura na Kombi. Vou deixar aqui no card os vídeos. Então, fizemos o tratamento ali da ferrugem com esses dois produtos aqui. E agora a gente vai seguir. Pode dar uma olhadinha como ficou aqui, ó. Ó, ficou bem bom o acabamento, ó. Ali, ó. Tava tudo cheio de ferrugem aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, tava tudo cheio de cola, misturado com ferrugem e tal. Agora a gente passou, ó, bem certinho aqui, ó. Ó, pra preparar pra passar a cola e colar a borracha agora. Pra vedar bem. Ó. Ali, ó. Ficou muito bom o trabalho, né? O que tu acha? Ficou. Eu espero que fique satisfatório. A parte que mais me dá medo, nesse momento, é de colocar a borracha no lugar. Mas isso vocês vão acompanhar com a gente agora. Se der errado e se der certo, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, a primeira etapa do trabalho que a gente vai fazer hoje é encaixar a borracha na porta. Por quê? Porque a gente precisa saber se é exatamente essa a borracha da Kombi, né? A gente comprou o kit, mas precisa ver o tamanho. Lembrando que a porta da Kombi tem tamanhos diferentes, né? O lado de cima é menor que o lado de baixo. Então, a gente precisa ter certeza e ver se ela encaixa perfeitamente antes de colar. Beleza? Vamos ver agora. Adesivo de contato na mão. Um pincel fininho pra poder encaixar aqui, né? Bem na posição certa. E essa parte é a parte mais delicada, né? Porque tem que tomar cuidado pra não sujar demais de cola a borracha. A gente vai aplicar a cola nessa extremidade aqui, ó. Que vai ficar pra dentro da borracha. E vai aplicar a cola nessa extremidade aqui, ó. Da porta. Como aqui tá mais soltinho, então vamos fazer isso, tipo, faz um pedaço, encaixa, passa no outro pedaço e encaixa. Pra gente poder moldar o local ideal da borracha. Agora aqui. Puxando na borracha agora. Ó, o pincel é bem do tamanho da borracha. Depois encaixa tudo, né? Depois encaixa ali. Muita paciência também, né? É por isso que sou eu que tô fazendo, tá, gente? Paciência. Então, gente, agora que eu terminei de passar a cola aqui, a gente já fixou. Colocamos o alicate de pressão aqui pra segurar, porque a borracha aqui tava um pouco afastada da porta, ó. Ali dá pra ver. Então, tá regulado bem fraquinho. Só pra ela ficar um pouco mais perto da cola. Da mesma forma desse lado aqui, ó. A gente colocou um grampinho ali, ó. Pra ele garantir que vai ficar coladinho. Então, nós passamos na nossa Kombi. Tinha folga aqui, nessa extremidade, nessa extremidade, nessa lateral aqui e um pouco nessa lateral aqui. Foi só isso. Nos outros locais, tá, aí, encaixou bem, tá bem firme a borracha. Aí não precisa da cola. E aí não precisa da cola. E aí, agora, enquanto seca aqui, a gente vai começar na porta da frente. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera, agora a gente vai fazer as portas da frente da Kombi Chileira. Vamos trocar as borrachas dela agora. E essas aqui são as borrachas que a gente comprou. E uma coisa legal de dizer, eu não sei se todas são assim. Mas essa daqui, ó, tem escrito aqui os lados, ó. Direito e esquerdo. Tá vendo? Tá vendo um Ezinho ali, bem pequenininho. E um E. Isso. Então, isso daqui já é bem legal porque, assim, né? No primeiro momento a gente olha pra esse negócio aqui e diz, tá, o que eu vou fazer com isso, né? Porque, sério, é meio desesperador, assim. Agora a gente já, como lá atrás já deu certo, agora a gente tá um pouco mais tranquilo. Porque já viu o que dá pra fazer, que a gente conseguiu. Então, acho que vai dar sucesso. E aí, o segundo momento, né? É que, tipo, a gente tava dando uma olhada aqui na porta como ela tá. Porque eu sempre gosto de olhar como tá pra ver se a gente vai fazer certo. Ou não pra ter uma ideia de como foi feito. E aí, percebendo aqui como ela foi instalada. Ela, primeiro, não é a original. Tipo, ela tá toda arremendada, toda cortada. Dá um foco aqui, amor. Mostra aqui, ó. Olha só. Essa é a situação. Toda mal cortada, sabe? Tipo, assim, não tá colada, ó. Tá solta já. Tipo, nem vai ser muito trabalhoso de tirar. E outra coisa que ela foi colocada virada, né? Tipo... Eu acho que é ao contrário, né? Ela é ao contrário, né? Tipo, o lado não é esse. Olhando por essa daqui, a gente viu. Agora, quando for colocar aqui, vocês vão ver. Mas esse lado aqui tá ao contrário. Então, ela não tá entrando água por aqui. Mas ela entra água por aqui, nesse canto aqui. Quando chove muito, né? Porque a porta também tá desnivelada. Mas a borracha é um item bem importante de vedação. Então, é... É importante fazer isso, sim. Vamos lá. Então, pessoal. O mais importante de trocar as borrachas é porque entra água. A nossa, na rocobichileira, a gente já andou com ela na chuva. Com a chuva, não entra água. Mas quando a gente vai mandar lavar ela, no lavar rápido, passa o jato, entra um monte de água aqui dentro. Agora a Ana vai mostrar pra vocês aonde tal vão. E a gente vai tentar resolver isso. Olha lá, lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é por conta da borracha mesmo, ó. Que tá mal vedado. Então, vamos lá. Vamos agora. Vamos tirar essa borracha velha e colocar uma nova. Bora! Então, galera. Depois de tirar aí a borracha dessa porta aqui, né? A gente viu que o estado tava calamidade máxima, né? E a gente encontrou aí alguns problemas que a gente vai precisar tratar, né? Tá bem trágica a situação. Então, olha, dá uma olhada aqui, ó. Esse ponto de ferrugem aqui tá bem feio. Bem feio mesmo. E a gente precisa tratar isso daqui antes de colar a borracha nova. Então, lá vamos nós agora fazer o tratamento com o converterdor, com a tinta, pintar. E enquanto seca aqui, a gente vai fazendo na outra porta. Tomara que a outra seja um pouco melhor do que essa. Vamos lá! Então, pessoal, depois que a gente descobriu que a porta tá bem ferrujada ali embaixo, o que a gente vai fazer? Vai fazer aquele passo, o mesmo passo que a gente fez lá atrás. Que é, thinner primeiro, passar aí nela toda, thinner pra limpar, pra tirar toda a sujeira que tá ali. Depois, segundo passo, passar o converterdor de ferrugem, espera secar ele, e depois a gente vai pintar com a tinta antiferrugem. Lembrando que essa tinta aqui, ela tem 10 anos de garantia, e ela é feita pra passar por cima da ferrugem, tá? Então, a gente vai fazer todo esse trabalho agora, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá! Então, gente, enquanto o converterdor de ferrugem tá agindo lá na outra porta, até ele fazer o efeito, a gente vai medir a borracha dessa porta aqui, pra ver se vai dar certo. Então, vamos lá! Vamos lá! Eu vou ajudar! Você vai lá e eu vi a mantinha. Ó, esse lado aqui, ó, lembrando que aqui, ó, é o lado esquerdo, né? Então, a gente já viu aqui. Abrimos um pedacinho aqui, ó, que é pra poder encaixar, pra não ter que tirar a porta. Então, a gente vai começar por lá. Então, pessoal, agora a gente vai começar. Então, já colocamos mais ou menos a borracha em toda a porta. Então, o que a gente vai começar? A gente vai começar por aqui, ó. Ó, por essa parte aqui. Fica mais fácil. Só que ela sobrou, ó. Aqui tem um pouquinho, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui e depois vai emendar aqui. Beleza? Vamos fazer agora, ó. Vamos fazer aqui. Ó, fechou. Aí depois a gente vem aqui, ó, e conserta aqui esse lado. Aí a gente vai deixar aqui pra depois, tá? Deixa assim. E agora a gente vai começar a colar por essa parte aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Agora vamos colar. Então, já tá bem seco aqui, aqui também, e agora eu vou começar aqui por baixo, ó. Tem que lembrar que tem que ficar bem certinho aqui, porque, ó, entrar bem, encaixar bem ali, encaixar aqui, ó, tá colando muito bem. Aqui. Tem que ir bem devagar, com um pouco de paciência, e vai bem, ó. Ó, aqui. Ó, é só encostar ela, ó. Aqui, aqui, e aqui. Nossa, perfeito. Tá bem melhor do que tava, né? Nossa, muito melhor. Muito, muito melhor mesmo. Ó, ficou bem... Aqui tem que ficar bem encostadinho, pessoal, ó. Porque aqui entra água. Então, tem que ficar bem vedado. Aqui, depois, eu vou usar uma cola, outra cola, e vou colar ali. Mas ficou muito bom. Agora, fazer na porta toda. Bora. Então, pessoal, acabamos de colar aqui, ó. Sobrou esse pedaço aqui, ó. Mais ou menos uns 10 centímetros de borracha. E, agora, na emenda aqui, ó, eu vou fazer uma cola aqui, uma colagem com uma colinha de superciano, pra poder ficar bem, bem coladinho ali. não ter problema depois de cair aqui. Ó, aí eu coloco um pouquinho da cola. Aqui, um pouquinho aqui, ó. Opa. Só pra colar bem aqui. Ó, essa cola é uma cola bem rápida. Então, ela já vai colar ali. Ó. Então, pessoal, agora chegou a hora da verdade, né? Será que vai funcionar? Porque a gente colou, mas e agora? Será que vedou ou não vedou? Então, vou fechar a porta agora, vamos ver. Cruza uns dedos aí. Uau! Eu acho que deu certo. Olha lá, pessoal, ó. Bem vedadinha. Olha só. Olha ali naquele canto, ali tinha um baita buracão, ó. Aqui tinha uma espação, aqui. Vedou tudo, cara. Ficou 100%. Olha lá, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês lá embaixo, ó. Olha ali. Muito show. Ficou muito bom, cara. Super bem vedadinho. Olha lá, ó. Não aparece nada. Olha lá, ó. Vou mostrar lá, ó. Olha lá, ó. Na voltinha lá, ó. Perfeito. Não tem nenhum ponto de infiltração. E aí? Quem quiser contratar a gente, diz que aí, 0800-1234. Ficou muito bom, hein? Muito bom. Parabéns. Vamos lá, mais uma. Bora pra próxima. Tem mais duas portas ainda, né? Ai, meu Deus, tem a outra, né? Esqueci. Vamos lá. Vamos lá, bora. Então, galera, uma porta tá secando a tinta, a outra porta foi concluída com sucesso, e agora a gente vai fazer nessa aqui, que é a porta de correr. Tá aqui a borracha dela, se alguém quiser saber, né? A marca é Uniflex, Universal Borrachas Automotivas, né? A gente comprou no mercado livre. Uniflex. Depois vou deixar o link aqui no comentário, se alguém quiser, porque o pessoal tá falando que pode ter diferença de marca, que a borracha ser mais leve ou ser mais pesada. E essa daqui, assim, ela tá vedando bem, a gente gostou do resultado ali da porta de trás, ficou bem legal. É um material bem bom, então, não é propaganda, mas acho que o que é bom vale a pena compartilhar. Então, essa daqui, meu Deus do céu. É grande essa? Essa daqui. Ai, que medo. Mas deu certo as outras, essa daqui vai dar também, né? Então, vamos lá. Bora, então. Vamos lá pra porta de correr. Bora. Que diferente que é da nossa. Olha só. Essa daqui parece mais fina. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Então, galera, tiramos a borracha aqui depois de medir e descobrimos que temos mais um problema. Olha só como é que tá aqui. Precisamos resolver isso daí antes de colocar a borracha no lugar, ó. Aqueles pontos de ferrugem bem... bem danadinhos, né? Bem ferrujadinhos, né? A gente precisa tratar isso daí bastante. E a mesma... Bastante atenção, igual a gente fez na outra porta aqui, só que esse daqui tá pior que a outra porta ali. Então, vamos lá. Vamos fazer isso agora. Mais uma vez. Bora. Bora. Então, gente, temos aí... São quase 4 horas da tarde. Temos duas portas completas e duas portas pendentes. As pendentes são que tivemos que tratar a ferrugem, então tá com a tinta aí, tá secando a tinta. E não vai dar tempo de acabar hoje, né? Porque tem que esperar secar bem pra gente seguir colando as borrachas. Então, pela mágica da edição de vídeos aí, nos vemos daqui a pouco. Então, pessoal, estamos aqui hoje depois de uma semana com a mágica da edição, né? E vamos terminar o trabalho nas portas, né? Depois de uma semana a gente esperou secar a tinta. Tá bem sequinha agora, tá bonitinha, não molhou dentro da Kombi. Teve chuva essa semana e não molhou, né? Mesmo assim. E hoje a gente vai fazer a colagem, então, das borrachas aí que faltaram, das duas portas. Dessa porta aqui, a porta lateral, e da porta do carona aqui. Bora. Vamos lá. Bora. Quem percebeu, aí no Time Lapse que eu fiquei desesperada, hein? Gente, olha, deixei secar demais a cola quando eu fui colocar ali na porta e aí colei errado e aí sobrou aqui no canto aonde, tipo, porque aqui ele tem a dobrinha, né? Do canto. E aí, quando eu cheguei aqui no final, tipo, sobrou dois dedos ali e aí me deu um desespero. Meu Deus, colei tudo errado, não, não. Tive que arrancar e posicionar de novo. Então, outra dica, não deixe a cola secar. Muito. Muito. Tipo, deixa ela dar uma secadinha, põe o dedo ali e vê se ela já tá, tipo, meio que pegajosa e aí encaixa que é pra você poder moldar. Tipo, porque, né? Aprendam aí com o meu desespero. Ainda bem que não tinha áudio. E agora é aquele momento derradeiro do teste, né? Tô aqui dentro da Kombi e aí o Rafa vai fechar a porta ali e eu vou filmar daqui pra ver se ficou alguma fresta, se ela vedou bem e se vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, tá ali a porta, né? As borrachas colocadas. Vamos ver. Ah, olha ali, ó. Aqui tinha um vão bem grande antes, ó. Perfeito. Nem acredito que fui eu que coloquei. Olha lá embaixo, ó. Ali também tinha outro outro vãozinho, ó. Bem fechadinho. Ah, que maravilha, hein? Caraca, ficou muito bom. Acho que a gente tá de parabéns, ó. Toca aí. Bora, que tem mais uma ainda. Bora então com a gente pra última porta. Mesmo procedimento. Já colocamos a borracha no local, ó. Já tá toda instaladinha. A gente já tinha feito o corte dela no último teste na semana passada. Então, ela já tá com a emenda aqui, ó. Já tá cortadinha. Vai ser aqui. Porque a gente tem que passar aqui por trás, né? A gente decidiu não tirar a porta. A gente decidiu não tirar a porta, né? Por conta do trabalho e tal. Enfim, pra acelerar o processo. Então, a gente fez a emenda ali e vai colocar. E aí, agora, vai passar pra etapa da cola. Igual a gente fez nos anteriores. Vai, passa um pedacinho, cola, passa um pedacinho, cola, não deixa secar muita cola. Então, vamos lá. Bora. Tchau. 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 É, galera. Tamo aí nessa vida pra descobrir que nem tudo é como a gente planeja, né? A nossa última porta. Terminamos, então, de aplicar aqui a borracha, fazer a colagem, tudo. A borracha ficou perfeita, encaixou certinho, ficou muito bom. Mas, entretanto, contudo, todavia, descobrimos aí que a nossa porta tá torta. E não vedou muito bem. Vou mostrar pra vocês agora. Olha só. Olha lá em cima, ó. Ela não tá encostando na borracha. Nem um pouquinho. Mostra aqui embaixo, ó. Ó, aqui embaixo também, ó. Onde é? Aqui, ó. Ah, ali. Olha ali, ó. Ali tá encostando bem. Deixa eu ver se tá vendo. Aqui tá encostando muito bem. Ó, ali tá vedado. E ali já tem um vão enorme, ó. Então, agora, o que a gente vai ter que fazer é regular a porta. Vamos ter que fazer toda a regulagem de porta. E isso vai ficar pra outro vídeo, não vai ficar pra esse, né? Então, esse é assunto pra outro vídeo. Mas ficou legal. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Aí, tivemos um excelente trabalho em quatro, quer dizer, são quatro portas. Das quatro, tivemos três portas com sucesso. Uma porta nem tanto, mas não foi problema da borracha. É um problema da porta, mas isso é assunto pra um próximo vídeo. E a gente até ficou bem feliz com o resultado, mesmo não ficando 100% todas elas. a gente teve bastante cuidado pra fazer com calma, bastante paciência. E assim, consegui mostrar pra vocês que é possível sim fazer isso, faça você mesmo, que você pode tentar. E é só ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho de jeitinho, claro que tem... bastante paciência. Bastante. Claro que tem combinho, assim como a combi chileira, que tem os detalhezinhos ali na lataria, que precisa fazer, que tá um pouquinho amassado, que tá um pouquinho porta, então não é 100%, mas nas combis provavelmente mais novas, que tem a lataria melhor, pode trocar tranquilo, que não vai dar problema. Agora a gente vai achar, pensar aí como vai resolver o nível da nossa porta de correr, que tá... Desregulada. Um pouquinho fora do prumo. Fique aí até no final do vídeo pra ver as imagens, depois eu vou colocar as imagens das borrachas, vai ficar bem legal. Ficou muito bom. Eu acho que o trabalho bem legal, a gente tava bem assustado. Era uma coisa que era meio assustadora pra nós, mas a gente conseguiu com um pouco, bastante perseverança, bastante paciência e conseguimos fazer e mostrar pra vocês, é muito legal, muito gratificante isso. Que é possível, né? Sim. Lembrando pra vocês, se você quiser colocar aqui um tijolinho na combichileira, a gente tem os nossos adesivos, eu vou deixar aqui embaixo passando e na descrição do vídeo também tem o link pra nossa lojinha. Logo, quem sabe, vai ter outras coisas lá também, mas se você quiser contribuir, pode contribuir comprando um adesivo nosso. E também o nosso Seja Membro. Tem aqui no canal, vou deixar em algum lugar aqui na tela, você pode assinar ali e ser membro do canal e ajudar a gente. Você ganha algumas recompensas, agora, por enquanto, são poucas, mas logo a gente vai preparar mais pra vocês. E também tem o nosso Instagram, se você puder seguir a gente lá, mandar uma mensagem, a gente adora falar com vocês, ouvir dicas. Se você tiver uma dica de como regular a porta, já comenta aqui no vídeo, já manda pra gente, porque isso é muito importante, a gente adora as dicas que vocês dão, a gente já fez algumas coisas, então ajuda a gente nesse projeto, seja com comentários, seja com likes, seja compartilhando nossos vídeos, a gente fica muito feliz e isso motiva a gente cada vez compartilhar mais, a gente tá aprendendo, tá compartilhando com vocês e isso tá sendo uma jornada muito legal. lembrando que se você quiser também, pode continuar acompanhando nosso canal, que ainda tem todo o resto que a gente vai transformar a nossa Kombi na nossa Kombi Home, a Kombi Chileira, e também tem, depois a gente vai começar a viajar com ela e você pode acompanhar também toda a nossa história. Assim que for possível, a gente ainda não tem um planejamento, mas a gente vai, com o tempo, contando tudo aqui pra vocês. É isso aí. Então, na dúvida, segue toda a vida! Tchau! Tchau!